Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar mais um convite digital para vocês, dessa vez o tema vai ser festa do pijama e eu vou escolher um convite diferente do que eu sempre faço aqui para vocês, eu vou escolher um convite em movimento e aí eu venho aqui em apresentação e escrevo convite para a festa do pijama, aqui ele já vai te dar várias opções de convite para a festa do pijama, grátis para vocês fazerem, tá? E eu vou escolher aqui o que eu quero, o que eu quero é esse aqui, ó, que ele é roxo, e aí ele já vem movimentado, tá? A lua, e aí o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos mudar a cor do fundo, porque eu não gostei muito dessa cor, para um turquês assim mais vibrante, aqui, ó, a lua, também vou mudar algumas coisas na lua, botar uns cílios rosa, vou botar as bolinhas dela num roxo, mais um roxo mais clarinho, acho que tá bom assim, e ela eu vou colocar em rosa, mas não num rosa assim cheguei, eu quero um rosa mais para bebê, gostei desse, então... tem um negócio no nariz da lua, né? Esquisito, mas eu gostei dessa cor que ficou, aí vamos editar aqui, e vamos botar festa do pijama, mas eu vou tirar o caps lock, que tá com o caps lock, festa... Festa do pijama... Bom, tá aqui meu caps lock, vamos editar mais... Aqui nós vamos colocar a data, que vai ser sábado, dia 20 de agosto. Só que eu quero o agosto em cima, não quero o agosto embaixo não. Pronto, desagrupei aqui as coisas. Aí... Tamanho, cor... Festa do pijama eu vou botar em roxo, aí... Era para eu ter desagrupado, não desagrupou não? Já, já desagrupou, porque que ela... Em si... Bom... Esse aqui... Ó... Eu queria colocar... Eu vou colocar o amarelo, que eu acho que chama mais atenção, ó... O amarelo... Ó... Ó como aí fica bonitinho o amarelo... O amarelo... E... Vamos animar esse festa do pijama... Aí vamos animar, vamos botar este movimento, mas tem que chegar mais para o lado aqui... O movimento ficou em cima da estrela... Aí aqui embaixo... A gente vai escrever o nome... É... Venha... Participar... Do... Meu... Aniversário... E mais abaixo a gente vai escrever o local da festa e a hora... Rua... Rua... Rosa... É uma rua fictícia, tá? Que eu estou botando aqui para vocês... 1240... Casa... 11... Às... 19 horas... Pronto... Pronto... E aí... Deixa eu botar essa movimento mais lento, que eu achei que o movimento ficou muito rápido... Vamos animar aqui o... Vamos botar este aqui em... Branco... E vamos animar ele... Pronto... Escolhi esse aqui de... Esse aqui de cair para animação... Eu quero... Ajeitar isso aqui... Peraí que... Tá feio aqui ó... Vamos botar aqui centralizado... Esse aqui assim... O festa do pijama também tinha que estar centralizado, né? Ah... Ficou... Vou botar mais para baixo... Acho que... Mais para baixo... Não está indo... Ah... Foi... Mais para baixo... Opa... Está totalmente descentralizado... Essas linhas guias que eles estão colocando... Aí... A única coisa que eu acho que está faltando aqui... É o nome... Eu não acredito que eu perdi de novo o que eu estava fazendo... Hum... Aí... A única coisa que eu acho que está faltando... É o nome... Da aniversariante... Para mim é a única coisa que falta... Deixa eu ver se é isso aqui que eu tenho que levar... Não... Deixa eu ver se é isso aqui... É esse aqui... Eu vou escrever aqui, Carol. Inserir. Não, calma aí. Deixa eu excluir esse. Esse aqui, inserir um título. Aí, eu vou escolher aqui a fonte. Do que eu vou botar o nome da aniversariante, que no caso sou eu. E aí, quando tem essa coroazinha, é porque é uma fonte paga. E a gente tá fazendo um convite que é grátis. Então, nós vamos escrever aqui agora. Carol. Vou aumentar um pouquinho esta letra. Editar. Vou animar. Bom, então, vou trocar a cor da letra. E eu acho que tem que ser um roxo pra combinar com a minha lua. Não. Hum, gostei, hein? Pronto. Acho que já está pronto. Vamos ver como que ficou. Super legal, né? Que ficou. Vamos fazer de novo. Bom, gente, então é isso. Esse é o convite que eu fiz pra vocês pra festa do pijama. Tem várias ideias de festa de pijama, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Esse aplicativo, ele se chama Canva. E vocês podem fazer muitas coisas nele, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! E aí 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 E aí